Olha só, Bruno, a nossa equipe está aqui na 38ª Delegacia de Polícia pra falar sobre uma notícia muito boa. Ontem, uma bebê de 4 meses se engasgou aqui em Vicente Pires. A mãe dela ficou desesperada e veio até aqui à delegacia para buscar algum tipo de atendimento. Era o local mais próximo pra tentar aí uma salvação pra filha dela. Foi quando um agente policial, identificado como William, ele fez aí uma manobra e conseguiu desobstruir as vias da bebê, e conseguiu salvar a bebê e ela voltou a respirar. Foram 5 minutos de pânico. Eu vou agora falar com a Sibeli. Ela está aqui. Sibeli, como é que foi isso? Foi um desespero, né? Foi um desesperador. Muito tenso. Parece que nunca ia passar os minutos, né? E agora é só agradecer a Deus que ela está bem, né? E olha só como ela é fofa, Brunoso. Olha a Sibeli aí.